Alô Brasil, mais um vídeo no ar, mais um vídeo da Alegrite, é um vídeo sobre cabelo, a gente vai falar de cuidados capilares e eu quero contar um pouco sobre uma linha que eu venho testando e tô gostando muito, que é a linha Vegan Repair de Cadivel Essentials. Eu vou confessar pra vocês que eu achei que eu não ia gostar tanto dessa linha, até achei que eu não ia estar fazendo esse trabalho aqui que estou fazendo no Brasil, mas eu fiquei bastante impressionada, positivamente, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que é uma linha 100% vegana, como o próprio nome já diz. Aí, além disso, ela é 100% feita com plásticos reciclados, achei isso incrível, tá? Ou seja, o plástico é todo reciclado, tá? Dessa linha. É uma linha co-criada com Anitta, olha que coisa mais elegante, Anitta ajudou na criação de toda a linha, inclusive na fragrância, a fragrância é incrível, uma fragrância, como é que eu vou falar, mas é um frutal cítrico, sabe? Tem aquele cítrico que eu adoro, mas tem aquelas notas de frutas, eu não sei nem explicar pra vocês, mas é muito gostosa a fragrância dessa linha, tá? A gente tem muita coisa pra falar aqui hoje, eu tô muito empolgada, então vamos embora. Começando aqui, eu já falei pra vocês algumas vezes que o nosso cabelo é uma fibra morta, ou seja, né? Não é um organismo vivo ali, como alguma outra parte do nosso corpo, né? Que quando você fura, você sente aquela dor, porque tem células ali, né? Receptores que vão enviar mensagem pro seu cérebro e aí você sente dor. Quando você corta o cabelo, você pode notar que você não sente nada, exatamente porque é uma fibra morta, então o seu cabelo não tem o poder de se regenerar, assim como um corte que você faz na sua mão, no seu pé, em outra parte do seu corpo. No entanto, isso é bacana, porque a gente vê muita promessa falsa por aí, Brasil, no mercado, né? A gente já vê muita promessa falsa aí. Mas o que eu achei bacana é que apesar de você não conseguir regenerar o seu fio, você consegue reparar danos, tá? Isso a gente consegue fazer, inclusive a gente consegue prevenir também danos de acontecerem. Pra isso, a gente precisa de produtos que tenham uma alta emoliência e tenham ativos que ajudem a gente, além de hidratar o fio, formar ali uma, como é que a gente fala, Brasil? Uma barreira oclusiva que impeça o nosso fio, né? De perder hidratação, água pro meio ambiente e que também alinhe as cutículas do nosso fio. E tudo isso a gente encontra aqui nessa linha Vegan Repair de Cardivel Essentials. Agora, por que Joyce, tá? Antes da gente falar de todos os produtos, que a gente vai aqui junto, Brasil. Por que Joyce achou que não ia gostar dessa linha? Essa é uma linha que promete reparação. E linhas assim costumam ser extremamente hidratantes, e essa é. No entanto, eu tenho o cabelo bem oleoso, como vocês sabem. Ou seja, eu produzo o sebo em excesso no meu fio, formando inclusive essa oclusão, um fio a mais, que fica aquele aspecto até do cabelo sujo, molhado, exatamente por causa desse sebo em excesso da oleosidade excessiva que, meu, né, minhas glândulas sebáceas aqui do meu couro cabeludo produzem. No entanto, menina, deixa eu até pegar o shampoo dessa linha, tá? Porque eu tenho que dar ali, claro, vou falar da máscara, que é um produto que eu tô completamente apaixonada, mas o shampoo dessa linha Vegan Repair, ele tem um poder de limpeza muito maravilhoso. Eu já vou até botar imagens aí do lavando o cabelo, ele faz uma espuma muito gostosa, muito gostosa mesmo. E você sente uma limpeza bem profunda nos seus fios, assim, tanto que você até vai ouvir aí o barulhinho que ele faz depois que você enxágua e retira todo o produto do seu fio. Isso eu acho incrível porque muitos shampoos que têm essa proposta de reparação de danos costumam ser mais hidratantes, né, e não terem o poder de limpeza tão alto. E assim você acaba meio que acumulando produto sobre produto ali no seu fio, não deixando, entendeu, que aquela camada oclusiva que vão alinhar todas as escamas do seu fio fiquem ali agindo perfeitamente no lugar. Meio que você vai colocando produto sobre produto e no fim seu cabelo fica até sem brilho, sem vício, né, fica aquela coisa bem opaca ali que não tá bacana e não tá com aspecto saudável. E eu fiquei muito apaixonada por esse shampoo ter esse poder de limpeza mais profundo, porque por ele ter essa limpeza mais joia, quando você aplica o condicionador ou a máscara, você sente aquela emoliência total e você ao mesmo tempo fica aqui, ó, com o couro cabeludo bem levinho, sabe, bem soltinho, com aquele aspecto completamente saudável. Então eu tô muito apaixonada nesse shampoo, a gente já tem que cantar essa bola aqui. Nossa gente do cabelo oleoso, vamos com fé, porque ele tem o poder de limpeza joia, vocês viram imagens, escutaram o barulhinho aí que eu sei. Mas bora falar dos ativos presentes nessa linha aqui, Vegan Repair, e ela tem uma tecnologia que se chama Oil Green Repair, tá, é uma tecnologia composta por um mix de óleos, tá, que estão aqui na fórmula, que fazem exatamente essa emoliência, essa hidratação profunda que a gente precisa, tá, esse mix de óleos vai agir aqui na nossa fibra, ajudando a alinhar todas as escamas, tá, no nosso cabelo, formando aquele filme oclusivo, ajudando a reparar os danos, né, causados aí pela vida, né, por às vezes outros produtos, o excessivo aí de chapinhas e tudo mais, né, que vai deixando tudo desalinhado as escamas do nosso cabelo, vai tirando toda a hidratação aqui que a gente tem no nosso fio e que a gente precisa, né, repor pra ajudar a deixar esse aspecto joia que a gente gosta de saúde. Então, a gente tem essa tecnologia aí que é feita através desse mix de óleos. Bom, vamos lá, linha composta por shampoo e condicionador, como eu já mostrei pra vocês, a gente tem a máscara de tratamento, que pra mim é um, olha, eu tô completamente apaixonada por essa máscara, porque ela tem um poder, Brasil, de hidratação e de emoliência muito forte, assim, você coloca um pouquinho. No vídeo, note que eu até dei uma exageradinha, né, porque a gente tava fazendo pra câmera, mas você coloca bem pouquinho na mão e aplica mais no comprimento dos fios, menina, chega a derreter, essa seria a palavra que eu ia colocar, sabe, o fio de tamanho emoliência e maciez que deixa, então, o fio fica completamente macio, muito cheiroso, porque eu já falei pra vocês que a fragrância dessa linha é incrível e, ao mesmo tempo ali, menina, completamente hidratado, você sente na hora. Então, olha, essa máscara aqui, minha amiga, não tem condições, tanto que o combo que eu gosto de fazer é usar o shampoo com a máscara. A marca até recomenda o uso de uma, duas vezes na semana, tá, pra você trocar o condicionador pela máscara, porque vocês sabem que a máscara tem um poder de emoliência muito maior, mas eu sou tão apaixonada, ela fica usando sempre. Olha aquela pessoa, porque como eu coloco bem pouquinho nas pontas, né, a gente tem, né, esse negócio dentro da gente, que a gente quer ver aquela alegria. O condicionador também tem um poder de emoliência maravilhoso, né, não tem o que falar, se é um poder de emoliência muito bom mesmo, o cabelo fica super macio. Fora isso, a gente tem o Levin, que além de, né, ajudar a baixar a frizz e também condicionar mais ainda, que você aplica no comprimento, né, você sabe que o Levin a gente usa ali depois do cabelo já lavado, né, você vai tirar a toalha, né, naquela alegria, o cabelo tá úmido, você passa bem pouquinho nas pontas, tá, cuidado. Quanto mais seco for o seu fio, maior a quantidade de Levin, máscara ou condicionador que você consegue usar no cabelo, né, sem pesar, porque lembrando que é uma linha que tem um poder de hidratação e emoliência bem forte, então eu aplico um pouquinho do Levin mais nas pontas, assim, no comprimento, pra dar mais aquela hidratada mesmo, Brasil, aquela alegria, deixar essa beleza aqui, e aí somente alegria. E outro produto que a gente tem na linha é esse Beach Waves aqui, que eu tô mostrando pra vocês, que ele é um spray que além de condicionar os fios, tá, porque ele também dá aquela condicionada, ele vai ajudar você a formar aquelas ondas de praia, sabe aquele spray que você aplica, e aí você faz assim, ó, quando o cabelo tá úmido, e aí você consegue ficar com umas ondas a mais ali, porque ele tem um poder de fixação ali, um leve poder de fixação aqui na fórmula, que ajudam você a fixar seu cabelo com aquelas ondas. Eu gosto de usar esse produto, inclusive, se eu vou fazer um Baby Lintzen, né, minha amiga, aí depois eu passo, depois do Baby Lintzen, ainda faço assim pra fazer com que dure mais, né, esses cachos aí, essas ondas aí que eu faço no cabelo. Esses são os produtos da linha, que eu tô assim, muito apaixonada, é um vídeo rápido esse que a gente tá falando, é um vídeo realmente de uma indicação aí pra vocês que querem conhecer uma linha que tem um poder de limpeza bastante profundo, tá, que é o poder de shampoo, mas em contrapartida, um poder de emoliência e hidratação aí, jóia, menina, é uma linha que promete reparação de danos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir sentir ali toda essa hidratação, já no primeiro uso já dá pra sentir. Pra você que me acompanha e que tem costume de usar chapinha, secador, Baby Lintzen, costuma agredir bastante seus fios ali, tá vendo que o seu cabelo não tá bonito, tá com ponta dupla, é uma sugestão pra vocês testarem, porque realmente a gente sente aqui o poder da hidratação e da emoliência ali, logo no primeiro uso, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Quero agradecer a galera de Cadivo Essentias por me convidar pra testar essa linha, tá mais que aprovada, porque eu realmente me apaixonei. super beijo, gente, já falando que a fragrância isso aqui, vão achar assim, então a perfumaria Brasil, você viu ela, mas você vai sentir a fragrância, pra você ver se você não vai achar maravilhosa. Super beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho